Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Hoje vamos falar sobre cintos. Pois é, o cinto é um acessório maravilhoso que faz um efeito, um grande diferencial no look que você está usando. E hoje eu vou ensinar pra você como usar o cinto a seu favor. Por isso, antes da gente começar, já deixa aquele like pra dar aquela força aqui pro canal. Aproveita e se inscreva no canal tocando no sininho pra você receber notificações do YouTube quando novos vídeos estiverem prontos. Bom, vamos falar de três situações em que o cinto pode ajudar você. Primeiro, cinto da mesma cor da blusa. Qual é o efeito que isso vai te trazer? Quando você usa o cinto da mesma cor da blusa, você está criando uma ótica de aumentar o tronco. Isso é ótimo pra mulheres que têm muita perna, né? Se você acha que você é uma mulher que tem muita perna, o ideal é que você dê um equilíbrio no seu corpo, né? Na sua silhueta, utilizando a moda a seu favor. Então, nesse caso, você pode utilizar o cinto da mesma cor da blusa, porque dá uma ideia de continuação do tronco. Agora, vamos falar de cinto da mesma cor da calça. Qual é o efeito que isso vai trazer? Vai ser o contrário do anterior. Nesse caso, se você é uma mulher que você acha que tem muito tronco, né? E pernas mais curtas, você pode trazer esse efeito pra criar um equilíbrio na sua silhueta. Então, o cinto, sendo da mesma cor da calça, ele dá uma ideia de que suas pernas são mais longas. E você tem essa parte inferior maior que a superior. E, se você for uma mulher que tem o biotípico desse que eu falei, vai ajudar bastante. Raquel, que cinto diferente? Cinto que tem uma cor diferente tanto da blusa como da calça. Qual é o efeito que isso vai sugerir? Gente, se você quer dar um efeito, evidenciar a sua cintura, o ideal é que você utilize um cinto colorido, de cor diferente. Pode até mesmo ser um cinto estampado também. A função do cinto diferente, de cor diferente das outras peças que você está usando, dá um efeito de evidenciar a cintura. Então, vamos supor que você está usando um vestido reto, monocromático, e você quer afinar mais a cintura, quer evidenciar, quer chamar atenção pra sua cintura. Então, você pode utilizar um cinto de uma cor diferente ou mesmo estampado que vai fazer esse efeito. Então, essas foram as três opções que eu trouxe pra você aprender a usar o cinto a seu favor. E aí você analisa o seu biotipo e adapte a essas dicas que eu trouxe. Deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as amigas, porque ajuda muito. Vamos ajudar as amigas, né? A conhecerem mais sobre moda. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.